Criando uma sombra de um pedaço de arte. Nesse meta atual, mesma coisa. Malcai Sup, galera. Malcai ou Zeque? Fala legal. Zeque até perder? Vambora, então. Esse emoji do Marquinhos rebolando é uma belezura. Manda legal, galera. Manda legal. Manda legal aí. Já tá podendo dar aquele like? Fica à vontade, viu, paizão, no YouTube aí, ó. Eu, 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 eu. Pô, essa skin do Garen, mano. Parecendo um rapaz, mano. Da hora, da hora. Mano, olha a mosca. Senta no fazendeiro porque playboy não tem dinheiro. Ô, sem maldade, ruim demais. Deixa eu mudar. Vamos mudar. Vem pro foot, vem pro foot. Olha. Balonzada, balonzada, balonzada. Hoje nós tá na vibe. Vambora. Você tá direito, hein, galera? Vambora. Perdi só uma até agora, mano. Em busca dessa carniça do challenge aí. Vambora. Que esse poderia campar meu amigo que tá jogando de Zed? Ele fica muito puto. KKKK. Eita merda. Ah, eu ia digitar o HP que cê fez eu perder, véi. Não, mano. Conheço não, véi. De boa. É, paizão, acho que cê não é amigo dê não, hein, véi. Vê legal quem que cê considera seu amigo aí, ó. Vê legal aí. Tava ouvindo a live, né, Zed, seu safado. Muita pressão, hein, véi. Meu nível 1 foi muito ruim. Que merda, véi. Perdi muito HP. Eu tenho um plano, hein, mano. Vou ou não, vou ou não. Tô de boa, tô de boa. Tô dibas. Pô, coitado do Twitch, mano. Ele vai achar que o Zek super ruim, mano. Bom B. Ah, e dá B, dá B, amigo. Dá B, amigo. É melhor dar B. Quer dar B não, paizão? Cara, que bullying isso aqui, hein, mano. Que bullying, mano, que a gente tá sofrendo, cara. Só ameaçando pra eles não baterem na torre, ó. Cara, que bullying, mano. Nós vai tomar dive, pô. Tá morto esse cara, véi. Por que que ninguém vai matar ele? Por que que o D.I.R. não vem daivar a nós? Ah, o Zed começou a descer, véi. Eles aem morrer tudo, véi. Ai, quase que eu fiquei vivo. Nossa, o Galho jogou mal, hein. Vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. Mata mais, mata mais. Tá pouco. Tá pouco, tá pouco. Por que não deu TP em você? Acho que só pode a partir dos 10 minutos, bota fé, véi. Eu acho que é isso. Eu acho, né? Perdendo muita XP, véi. Barricada ainda. Vambora, pai. Vambora. Que aí, base? Certeza? Se ele for, eu vou, tá ligado. Comprar uma pink só. Na real, eu vou comprar uma armadura. Bora. Qual você acha o mais roubado, Zek ou Maokai? Maokai, mano. Mas Zek é mais legal, né? Bem mais legal, ó. Cuidado, filha. Cuidado, esses caras aqui. Aproveita, Enche. Aproveita, mano. Aproveita, véi. Vê quanto tempo que você vai durar aí. O dia de hoje... 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 Chama no engage do Zekão, hein, mano. Não tem como fugir, véi. Não tem como. Vocês viram que eu fiquei esperando o Zé Joutar pra ir? Os caras até pingou em mim, não entendendo. Eu tava esperando o Zé Joutar, mano. Na hora que o Zé Joutou... Perceba. É, tamo com a malícia, ó. Maokai não faz isso. Concordo. Mas aí ele teria tacado umas batatas ali. Pegado visão dos caras. De Goiânia também? Ah, aí não vale. Nossa, olha o meu Zek, mano. Bora, ratão. Bora, fi. Era só no early game que era ruim, fi. Dá pra dar e vai, se quiser. Ah, olha o Zekão, mano. Eu tenho o limite do campeão, véi. Eu tenho, mano. Vocês não tão vendo, mas meu quadril tá só balançando, véi. Tá só aqui, ó. Só, ó. Só botadinha. Tá, ó. Só sai vivo, pai. Só sai vivo. O tempo precisa sair vivo. Tá gostando, né, Tuitão? Tá gostando, né, pai? Casa caiu, hein, Tuit. Por favor, Ash, não uta. Não uta, Ash. Não uta, Ash. Não era pra utar, Ash. Agora eu saio vivo, pô. Cê é boba? Nossa, como eu confiei no C, galho. A gente nem comunicou, mas eu confiei, véi. Vambora, família. Confiando no parceiro. Combo fofinho, papo reto. Ó, então toma. Vem comigo, pai. Vem comigo. Vem comigo, paizão. Vambora. Vambora, vambora. Vambora. Receba. Receba. Cara, joguem de zack, galera. Na moral, véi. É legal demais esse boneco, véi. Vamos, toma. Tá pedindo pra tomar essa play do Twitch aí. Tá trolando, pô. Você não vai a lugar nenhum? Não, 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 não. Putz, vai dar muito ruim isso aqui, véi. Vai dar muito ruim, véi. Vai dar muito ruim, véi. Sem o Twitch não dá, pô. Não sei nem o que item eu faço agora, véi. Sabe o que eu faço? Cavaleiro, véi? O que vocês acham? Ou corta cura? Não precisa de corta cura, na real, né? Cavaleiro? Cavaleiro, cavaleiro. Vou vender uma pink aqui. Então toma. Ah, precisa do Twitch vivo, hein, mano. Ele que tem dano, pô. Twitch quer aprontar, hein, mano. Tem que acompanhar ele. Ganhar uma luta em três, hein, mano. Galho nem participou ali. Caramba, foi muito rápido o battle, mano. Você vai dizer a pra cá. Hum, joguei mal, véi. A sombra dele voltou muito rápido, véi. Drolei. Deixa eu ver se eu tenho um negócio aqui. Epa, clica rápido. Epa, clica rápido. Tava na cara que ia dar merda, Twitch. Cuidado. Era top, mano. Não, bate de mim, enquanto o Twitch está arrebentando. Não, bate de mim, enquanto o Twitch está arrebentando. Ajuda aí, time, ajuda aí, time. Trolei, trolei. O Gil morre? O Gil morre? Morreu. Dá pra eles ganharem aí, hein, mano. Com muita insistência. Eita, qual que é essa? Essa é do ritmado do pezinho, hein. Só balançando o pezinho. Ó, ou essa busca é chave, hein. Jogo feio. Ah, mas ganhamos, né, Giovanni? Ó a vitória aí, ó. Cara, 100% em hate de Zeke ainda, véi. Como é que pode, véi? Como que pode, véi? Vambora, vambora, vambora. 662, hein, galera. Voltamos pro 662, mano. Vambora. Voltamos pro 662, mano.